Como é bom comprar no supermercado Dietrich, onde você pode confiar. Produtos de qualidade e ótimos preços. Carne fresca, pão quentinho e tudo o que você e sua família precisam para comer bem, gastando pouco. Você encontra no supermercado Dietrich. Estamos aqui com o Carlinhos Prestes, da Secretaria de Turismo. Vai falar um pouquinho sobre o Beach Soccer, campeonato praiano de Beach Soccer, que já é próximo dia 10 de fevereiro. Carlinhos, para o pessoal de casa saber, para ter inscrições, como é que faz? O pessoal vem aqui, tem um prazo, valores? Nós estamos já com as inscrições abertas e as inscrições em Emerson vão até o dia 6 de fevereiro. Então o que a gente está prevendo? Inscrições até oito equipes. Então as primeiras oito equipes que vêm aqui se inscreverem, aqui na Secretaria de Turismo, pagam uma taxa mínima de R$ 100,00 cada equipe. Essa taxa vai ser revertida para a equipe que for disputar em torres. A etapa estadual, né? Vai à etapa estadual. Então esses R$ 100,00, dependendo do número de equipes, vamos supor, deu oito equipes, são R$ 800,00. Esses R$ 800,00 vão ser revertidos para a equipe, para os gastos lá em torres. Então a gente até está fazendo um apelo, né? Que as equipes venham aqui na Secretaria, se inscrevam, já para nós tratarmos de fazer como vai ser feito a parte lá na PINVEST. Vamos ver se é duas chaves de quatro. Aí a gente vê com o pessoal ali, se é mata-mata, né? A gente faz uma reunião com o pessoal, só que a gente pede que o pessoal venha aqui e se inscrevam, né? Que já tenham as equipes inscritas, que é para nós já agilizar justamente com o SESC, essa parte do regulamento e do carnê. E o evento é um sucesso, tanto que uma equipe de TAPS o ano passado foi para a final, né? Lá do Praia na Estadual, né? É, realmente a equipe do Piratas representou bastante bonito, assim, a nossa cidade aqui. E a gente espera esse ano, né? Pelo que eu estou vendo aí, tem umas equipes aí que estão se mobilizando bastante. Inclusive, tem um pessoal de fora também que vem jogar pelas equipes aqui de TAPS. Eu acredito que esse ano, de repente, TAPS pode trazer o título de Torres. Já tem equipes inscritas, já, né? Nós temos até agora, Emerson, duas equipes inscritas. Então, nós temos o Nacional Parador Público e a Lojas TT. São duas equipes inscritas e pagas. Então, por isso que nós estamos aguardando para o pessoal não deixar para a última hora, porque as primeiras oito inscritas a gente realmente termina com as inscrições.